Senhor Presidente, Deputado Enfermeira Regiane e demais deputados, em primeiro lugar eu quero parabenizar a Deputada Enfermeira Regiane pela iniciativa. Ela traz um debate importante, que inclusive era ponto de um projeto de lei aprovado recentemente por essa casa, um projeto de minha autoria, que se não me engano inclusive a Deputada Enfermeira Regiane também entrou como uma coautora. Era o projeto de lei 2277-2020, que tratava das medidas emergenciais de política de reconversão industrial no Estado do Rio de Janeiro. Por que esse projeto é importante? Porque com a pandemia a gente passou a viver um momento emergencial sob vários aspectos. De um lado, uma doença grave se espalhando rapidamente e exigindo cada vez mais esforços e políticas de atenção à saúde. Por outro, a paralisação de boa parte da economia dos países para que se pudesse preservar as vidas das pessoas. Só que os sistemas de saúde foram encontrando gargalos cada vez maiores na aquisição de equipamentos necessários para o desenvolvimento das políticas de enfrentamento a essa pandemia. Faltaram máscaras, continuam faltando capotes, respiradores. Então, uma política de reconversão industrial é fundamental para que a gente enfrente essa pandemia. O meu projeto de lei 2277 tratava disso. Em um dos seus incisos, ele previa a possibilidade de requisição dos meios de produção para que você fizesse a conversão necessária. A gente viu a China fazer isso em larga escala, desde o início da pandemia, para garantir a produção de equipamentos. A gente viu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer algo semelhante com a indústria automobilística, intervindo na indústria automobilística para que ela pudesse produzir respiradores em larga escala, para dar um suporte para que os Estados Unidos pudessem enfrentar a pandemia. E a gente sentiu falta de algo semelhante no Brasil. O Brasil conseguiu ter um presidente da República, um governo federal, que ao mesmo tempo que brigava com o principal fornecedor de equipamentos, que era a China, era incapaz de desenvolver qualquer política de conversão industrial para que fôssemos capazes de produzir aqui no Brasil esses equipamentos. Então, o nosso projeto foi aprovado aqui na Casa, inclusive com a contribuição de vários economistas, a professora Marina Rocha, da UFRJ, o professor Mauro Osório, o professor Bruno Sobral, da UERJ. Acabou que, na redação final, esse artigo que tratava da requisição dos meios de produção, acabou sendo retirado da redação final pela Comissão de Constituição e Justiça. E, por outro lado, o projeto que deu origem à Lei 8.887, ele ficou um projeto que estabelece uma política de mais longo prazo para pensar, nesse momento, as necessidades emergenciais de enfrentamento a essa crise provocada pela pandemia, mas também, no longo prazo, pensar o estímulo a políticas de adensamento da nossa industrialização a partir das necessidades colocadas pela pandemia e pela nova realidade que nós vamos viver após esse período de isolamento social que ainda vivemos. Então, eu parabenizo mais uma vez a deputada Rejane e destaco que esse projeto converge com a Lei 8.887, de nossa autoria, que busca encontrar caminhos para o Rio de Janeiro, enfrentar essa crise, enfrentar a pandemia, mas enfrentar também o vazio de projetos estratégicos que está colocando. Acho que o debate da Reconstrução Industrial hoje mobiliza acadêmicos de várias universidades e esse projeto é parte importante desse debate e, por isso, acho que tem que ser aprovado. Deputado Luiz Paulo, a gente tem que...